Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, hoje a nossa receita aqui vai ser de abóbora. Hoje eu vou fazer aqui um creme de abóbora. Vou mostrar pra vocês os ingredientes. Bom, gente, como eu vou fazer um creme, vou fazer essa moranga, que ela não é muito grande, e vou fazer com linguiça, um pouco de bacon, cebola, carne, aqui tenho quase 700 gramas de carne, tá? A quantidade de carne também vai ficar a gosto, tá? E pode colocar tomate, pimentão também. Eu vou picar aqui os ingredientes e vou deixar já essa carne cozinhando. Pessoal, essa carne aqui não leva muito bem, mas eu acho que é a 100, a 100. É, pelo jeitinho dela que é a 100. Eu já vou colocar essa carne na panela de pressão pra ele ir cozinhando. Vou cozinhar a carne separada pra depois adicionar o bacon e a linguiça. Eu vou fazer a carne nessa panela grande aqui, pra ela poder ir mais rápido. Acendeu o fogo, tá? Alho, sal, cominho, tempero baiano, tempero a gosto, um pouco de óleo. Ó, eu já tenho um alho e sal pronto aqui, pra temperar essa carne. Vou colocar o cominho, é tudo a gosto, mais ou menos uma colherzinha de chá. Vamos colocar ali agora a carne. Gente, como o meu alho e sal já tem... O meu tempero ali já tem sal, então eu não vou adicionar sal agora. Vou deixar cozinhar essa carne. E aí aqui a gente vai colocar sal só quando cozinhar todos os temperos juntos. Gente, a carne já está refogando aqui. Daí eu vou colocar água nela pra ela cozinhar. Gente, já tô refogando a carne. Agora eu vou colocar um pouco de colorau, porque o nosso caldo tem que ficar amarelinho, né? A abóbora já é amarela, mas com uma cor bem legal. Gente, já dei uma refogada aqui na carne, agora eu vou colocar água até cobrir essa carne, porque essa carne tem que ficar bem molinha desfiando. Desfiando. Como vai ser um caldo, a carne tem que ficar desfiando. Vamos tampar. Gente, eu já piquei a linguiça, aqui tá o bacon, já piquei pimentão, já piquei esse abóbora, tô colocando ali pra me dar espaço aqui. E agora eu vou preparar a abóbora. Gente, lembrando que a abóbora vai ser feita com a casca, tá? Eu vou lavar ela com a escova e vamos picar em pedaços e cozinhar com a casca. Porque essa abóbora, depois de cozida, vai ser passada no liquidificador. Bater ela, fazer um creme. Pessoal, a abóbora já está picadinha, agora eu vou usar essa panela de pressão pra cozinhar ela, pra ir mais rápido, né? E aí vai cozinhar com a casca, daí a casca fica bem molinha. E aí a gente vai triturar depois de ter essa abóbora. Acho que vai encher a panela. E agora eu vou colocar água e vou levar ao pão pra cozinhar ali uns... Depois que ferver, uns 10, 15 minutos. Pessoal, enquanto termina de cozinhar ali a abóbora e a carne, eu já vou refogando aqui esses ingredientes. Vou colocar o bacon e a... e a linguiça aqui nessa panela. A abóbora já tá fervendo. Então já já vai estar pronto o nosso caldo, se Deus quiser, né? Se quer uma comida rápida, assim depois que cozinha a carne e a abóbora. Eu vou colocar aqui o bacon, pra ir dar naquela picadinha. Eu vou fazer esse caldo ali mesmo na panela que tá cozinhando a carne, porque lá é maior. Vou dar uma tecida. Gente, lembrando que eu já coloquei um pouquinho de óleo aqui pra fritar o bacon e a linguiça. Fazer aqui o nosso refogadinho. Aí vamos colocar a linguiça. Aí assim que der uma fritadinha aqui no bacon e na linguiça, a gente vai colocar a cebola. Pessoal, eu já desliguei as duas panelas ali. Eu já dei uma fritadinha aqui. Vamos colocar aqui a cebola. Dar uma refogadinha na cebola também. E depois a gente adiciona pimentão e tomate. E um pouco de tempero também. A gente vai colocar aqui. Vou colocar um pouco de açúcar de colorau. Já dei uma refogadinha. Agora vou colocar um pouco de colorau aqui. Pra nossa comida ficar bem colorida. Gente, vamos colocar agora o tomate. Pimentão. Dar mais uma refogadinha. Vou colocar um pouco de cominho. Não vou colocar pimenta do reino porque essa linguiça calabresa ela é bem apimentada já. Vou colocar aqui, ó, um pezinho de garfo de cominho. Agora vamos abrir aqui a panela. Já saiu a pressão. E a gente dá uma olhada na carne. Vamos ver a carne. Está bem molinha. Ó, está bem molinha. Gente, é assim que a gente quer, ó. Molinha. Soltando os pedaços. Então a carne já está pronta. Ó, está bem cozida. Vou dar uma desfiada nela aqui. Um mix. Tem um mix aqui. Daí a gente só vai passar um mix aqui pra dar uma desfiada nela. E aí a gente vai adicionar esse tempero aqui lá dentro. Gente, ó, já deu uma... Triturada na carne. Aqui já está pronta a nossa carne. Não vou deixar muito... Muito triturada não, porque vai ficar os pedacinhos de linguiça bem que está no pé. Vê como ficou a nossa carne, ó. Triturada, mas ainda ficou uns pedacinhos pelo meio. Agora a gente vai adicionar aqui esse molho. E vamos ver a abóbora. A gente vai bater a abóbora com a água do cozimento. Gente, olha que delícia de molho. Olha, a abóbora já cozinhou. Está bem molinha a casca. Agora, gente, é só colocar uns poucos no liquidificador com essa água aqui mesmo do cozimento. Triturar e colocar aqui no molho. E depois terminar ali o ponto do sal, né? A cremosidade, se precisar de adicionar mais água. Então, agora eu vou bater aqui essa abóbora. Gente, aqui está o nosso creme. Já bati a abóbora no liquidificador com a água do cozimento. Agora aqui é só provar o sal e colocar cheiro verde. Gente, agora é hora de ajustar aqui o sal, porque a minha está sem sal. Vamos colocar cheiro verde a gosto agora, gente. Bastante cheiro verde. Vamos usar bastante cheiro verde agora. Salsinha e cebolinha que eu estou usando. Se você tiver coentro e gosta de usar coentro, pode colocar que vai ficar gostoso. Então, gente, isso aqui é um creme de abóbora. Olha que delícia, ó. Então, agora é só servir. Agora está chegando frio, gente. É ótimo fazer essas sopinhas, assim, esses cremes bem quentinhos, né? Apimentados, se você gosta de pimenta. Vou deixar dar só uma fervida aqui, para pegar mais sabor do creme, né? Com a carne. E aqui já está pronto. Gente, como o meu esposo aqui gosta de arroz, esse creme vai ser servido com arroz, tá? Quem quiser o arroz, daí vai ser servido com arroz. Uma delícia. Então, aqui está pronto. Pessoal, esse foi o nosso prato de hoje. creme de abóbora. Uma delícia, gente. Experimente fazer aí na sua casa, se você nunca fez. Para quem não gosta de abóbora cozida, refogada, picadinha em pedaços, essa é uma opção, assim, bem legal. Para quem não gosta, porque assim disfarça o sabor, aquele gosto da abóbora. Gente, fica uma delícia. E você pode adicionar outros ingredientes aí, e carne seca também fica muito bom. Frango, né? Fica a gosto os temperinhos aí. Mas hoje aqui a nossa receita foi essa. Carne, bacon e linguiça no creme de abóbora. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!